Música Oi, oi simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Aniversária aqui no nosso canal de NessaGamer. Gente! Nossa, a Brina tá aqui tendo um sonho, eu acho que muito bom, obrigada, mas... Chega de dormir. Você tá desconfortável de fome. Vamos cuidar dela, gente, pra ela pra comer. Gente, é uma bagunça. Gente, eu tenho comida estragada aqui, caraca, velho. Não, você não vai comer isso. Não vai comer coisa estragada, não. Vem aqui. Vamos aqui, uma refeição rápida e orgulho. É. Gente, ela só vai ter aula, eu reparei aqui, tá? Ela só vai ter aula na segunda-feira. Ela vai ter programação nível 101. E depois o restante é na terça-feira. Ela terá de folga. No caso, hoje, sábado e domingo. Então, eu quero que ela desenvolva bastante aqui, ó. A parte do clube de debate. Eu quero ver se ela consegue, né, convencer um sim a fazer alguma coisa. Debater um assunto. Vencer um debate. Eu vou ver se a gente consegue fazer isso aí. Come isso, moça. Come isso. Vamos aqui, ó. Usar o banheiro. E vocês estão me falando assim, nessa. Não deixa ela ficar com o Antônio mais, não. O Antônio é cheio de frescura. Uma hora quer ficar com ela, a outra hora não quer. E é verdade, gente. É verdade. Eu acabo pegando o banho, imagina a frente dele, mostrando pra ele. Que ainda é tudo aquilo que ele tá pensando, não. Que eu já pensei nisso aí, já. Vai lá tomar um banho. E aí, o que eu quero fazer? Convencer alguém a fazer alguma coisa? Ah, eu ia convencer ali o... Mas ele saiu. Deixa eu ver aqui. Nossos amigos aqui. Quem é você aqui? Você é nova, né? Não, Silvana, não sei. Eu vou acordar depois a Silvana. Vou tentar convencer ela a beijar alguém. Brincadeira, gente. Vou convencer ela a fazer alguma coisa aqui. Aqui, pronto. Encontrei. Festa de colega de classe. Ah, o Joaquim. Será que eu consigo convencer o Joaquim a fazer alguma coisa? Fazer uma apresentação amigável pra ele? Porque eu quero ver esse negócio do clube de debate. Aí, se a gente se rola, gente. Minha, se não for tomar banho... Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, tá. Eles vão embora. É. Foram embora. Vou saber se tá ficando aqui dentro hoje, esperando. Vou ousar. E, gente, tá uma chuva aqui tremenda. A gente ia ver a organização das falas e tal. Mas olha pra isso, gente. Olha esse tempo. Como que vai? Eu não aguento. Eu não aguento. Muita bagunça. Bom, ela vai usar o banheiro. Vai tomar uma ducha. A Júlia tá aqui, ó. Sabe a gente que consegue convencer a Júlia? Júlia, e você? Consegue estudar alguma coisa, Júlia? Eu quero cuidar delas também um pouquinho. Não tem nada com elas, mas eu quero cuidar delas. Aqui, ó. Duelo de debate. Peraí, gente. Duelo de debate. Prepare-se para o debate. Pessoal, chegou a hora do duelo de debate do clube. Ah, tá tendo duelo de debate. Tá tendo duelo de debate, gente. Olha que maravilha. Calma lá. Vai tomar banho. Vai, fedida. Vai, fedidinha. Cadê? O que começou? Cadê? Cadê? Aqui. Vamos ir. Vamos ir. Ah, eu quero levar a galerinha daqui. As meninas. A Rebeca e a Júlia. Eita. Não esperando nem ela tomar um banho. Vai, fedidinha. Amém, para aprender. Ninguém mandou não tomar banho antes de dormir. Concorda comigo? Tá, e todos sabemos que fica aqui, ó. Né? A partir do clube de debate. Acredinte, mas como que vai fazer isso aqui, gente? Como que eu vou fazer? Vicar, ó. Pedalar para cá em conjunto, tá? Ahn, participar. Vou colocar aqui para participar também as meninas. E não tem ninguém aqui. Para avaliar nosso debate. Tá chegando agora, ó. A galera do clube de debate, gente. Olha aqui. Você tá grávida? Ela tá grávida, Lilith. Caraca. Tá bom, né? Isso. Vamos de bicicleta, porque somos mais tendidos. Só atropelando todo mundo. Olha lá, foi até de boa. Primeiro vai debater as duas aqui, ó. Rebeca e Júlia. Vamos ver quem vai vencer, quem vai perder. Vamos ficar aqui, ó. Esperar nosso momento. Vamos lá, gente. Eu preciso. Eu sei que quem ganha essa parte do debate, eu sei que ganha uma graninha. Participar. Eu vou esperar que eu quero participar. Ah, tá. Vocês não podem se molhar, né? Vocês são de açúcar. Açúcares. Não podem se molhar, né, Belizinhas? Tá. Gente, quem vandalizou isso aqui? Não sou eu. Vamos ver quem são os jurados aqui. Juiz. Alec. Alec. Por favor, na minha vez, deixe-me vencer. Obrigada. Obrigada, obrigada. Vamos ver aqui, gente, a participação das meninas. Demora pra caramba, mas vamos observar. E vejam só. Eu acho que Rebeca foi desclassificado. Porque ela desmaiou ali. E a Júlia não quer sair daí, não. Vim cá, Júlia. Sai daí, filha. Você já debateu. Sai de dentro da mulher aí, por favor. Ah, obrigado. Eita, vamos debater aqui com a paca a uá. Ai, gente. Vamos torcer aqui pra dar certo. E você não faz essa carinha de olha, fica fazendo essa carinha de ai, meu Deus do céu. Ela não sabe de bater, que eu vou bater em você, moça. Você é o quê? Jovem adulto ainda. Tá precisando de remédio, ó. Tá doente. O povo não tá gostando muito, não. Eu tô achando eu tô achando que a nossa que a nossa Briana tá falando alguma coisa aí que, sei lá, né, gente. Mas olha a cara. Ô, gente. Mas veja a cara de Briana, gente. Tipo, olha, olha, gente. É cara de quem já ganhou esse debate. Isso é maravilhoso. Vamos dar aquela acelerada que vocês sabem como é que é, né? Debater é debater. Uma fala uma coisa, tá falando outra, tá falando outra, tá falando outra. Vamos lá, quero ganhar um dinheiro aí. Vamos ver agora. Tá quase, tá quase. Gente, dedinhos cruzados. Briana! Briana! E? E aí? Quem venceu esse debate? Pelo amor de Deus. Já? Ah, a Briana nunca ganha, gente. Foi essa paca aí que ganhou. A Briana ganhou 368 simoleons. Menos mal, ganhou alguma coisa. Pede alguma coisa aqui pra você comer, vai? Pedir comida. Vai, broinha. Pede uma broinha. Ó. Nossa, estamos tão assim que... Nossa. Moça. Moça, você não quer me atender, moça? Filha de uma mãe. Ah, vamos então lá pra... Pra nosso alojamento, né, gente? Vamos praticar bastante lá. Quem sabe a gente consiga aí. Ai, 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 enfim. Ai, ai, ai. Eu preciso muito, quero muito aumentar isso aqui. Gente. Trouxe todos para o alojamento. E coloquei aqui, ó. Briana para debater, tá? Ela tá debatendo o assunto. As plantas vacas são plantas ou vacas. Com a nossa Júlia. Pra ver se melhora isso aí, tá? E aqui, gente. Pra convencer um sim a fazer alguma coisa. Use sua habilidade de pesquisa e debate. Para convencer outros sims a fazer alguma coisa. Então, ela precisa aumentar esta habilidade, né? Cadê? Ó, a habilidade de pesquisa e debate dela ainda nível 3. Ai, da nível... Gente. Deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui tá atrapalhando. Isso. Cadê a Rebeca? Rebeca, tu tá fedida. Vamos entrar, ô fedorenta. E aqui, eu não sei. Ela não sobe, gente. Não sobe. Tinha que subir, né? Vamos pesquisar, então. Vamos pesquisar aqui no computador. Pra ficar mais fácil. Eu vi que é melhor pesquisar no computador, né? Então, vamos aqui. Vamos pesquisar. Cadê? Gente, tive que esperar os cachorros aqui da rua parar de latir. Jesus na causa, senhor. Aqui tá andando uma barulheira desses cachorros. Então, eu já vou pesquisar aqui qualquer coisa mesmo. Aqui não fala nada assim. Só pesquisar. Olha lá. Vamos colocar a associação secreta agora, pra ver se sai alguma coisa diferente. Vou colocar ela pra pesquisar também. Escrita, aprimorada, avaliação. Ok. Isso que eu vou colocar pra pesquisar aqui, gente. Pra ver se a gente aumenta. Deixa eu ver se aqui aumenta. Não, gente. Essa habilidade pode ser aprimorada e usada com a máquina de arquivamentos. Para pesquisar diferentes tópicos. E com o espelho para praticar debate. Ah, sim. Espelho. Espelho. Vamos praticar debate no espelho. Cadê? Praticar. Não, interpretação não, Vanessa. É praticar debate. Isso, gente. Vamos praticar debate no espelho. Porque aí sim vai subir aqui o nível para a gente da habilidade. Né? Porque ela tá precisando. Ela tá muito ruinzinha. Olha lá. Eu vou colocar ela bastante aqui. Pra praticar debate. Praticar debate. Vou aproveitar que ela tá bem aqui. Em relação a Rebeca. 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 Precisa tomar um banho, gente. Não era pra me cuidar delas, não. Mas ela tá bem fedidinha. Vai tomar uma ducha. Depois ela vai dormir. Porque eu acho que ela dorme aqui. Eu acho que ela dorme aqui, né? Não. Aqui. Ela vai dormir. Ai, pelo amor de Deus. Vai. Isso é um ruim de conviver com um monte de gente. Vamos aqui esperar, então. Praticar debate aqui a nossa Briana. Vamos esperar. Amores. Praticando ainda está aqui a nossa Briana. Mas ela já atingiu o nível 4 na habilidade. Vejam só. Tá quase pra ir pra 5, mas amores. Tá bom, né? Teremos dó dela também. Ela tá precisando de comer alguma coisa. De tomar uma ducha. Ela tá ficando ruinzinha. Vamos tomar uma ducha, mulher? Depois vamos comer isso aqui. O que seria isso aqui? Deixa eu ver. Omelete. Vamos pegar uma porção. Olha que omelete bonita. Omelete parece que tem salsicha. Sei lá. Alguma coisa. Omelete tá saborosa. Tá saborosa. E, gente. Peraí. Os jogos de futebol aconteceram. Os jogos de futebol acontecem todos os sábados às 6. Na arena. É possível comprar ingresso na arena no início. Então, tá tendo jogo, gente. Tá tendo jogo. A gente pode comprar aqui o ingresso do nosso jogo. Vamos até o jogo também. Vamos aqui assistir a jogo de futebol. Assistir a jogo de futebol com... Vou levar a Rebeca e Júlia. Será que ela some ali? Não, né? Gente, já vai Brianna assistir ao jogo. Tá mais ou menos uma hora atrasada. Perdeu o primeiro tempo. Né? Perdeu o primeiro tempo, mas tudo bem. O que vocês vieram fazer aqui? Hum. Já é arrumar confusão. Bom, vamos ver. Ela tá confiante. É preparada para o debate. Olha que legal. Acabou já? Peraí, gente. Mas já acabou? Caraca. Vamos pendurar a bandeira. Tirar as nossas bandeirinhas. Gente. Mas foi muito rápido. Ah, fiquei triste. Fiquei triste, hein? Ah, não aceito. Não aceito. Vamos virar aqui e limpar isso aqui, gente. Limpar. Ela já tá indo dormir, gente. Ela tá super cansada, pobre. Ai, gente. Não. Não, peraí, gente. Não. Ela não é mendiga, né, gente? Ela tá super cansada, nossa Brianinha. Né? Bom, amores. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio é só praticar o debate mesmo, né? Porque ela não teve aula. No próximo episódio, vamos ver se a gente faz uma coisinha um pouco diferente. Porque, né, Brianna precisava melhorar um pouquinho aqui a parte de debate, gente. E olha, isso é coisa que acontece? Essas duas são mendigas agora, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é coisa que aconteça, não? Mas, amores, deixa aquele like pra saber que vocês gostam dessa série. Não deixe de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!